Quanto é 0 elevado a 0? Porque a gente aprende várias propriedades de potência e a gente sempre fica nessa dúvida. 0 elevado a 0, será que isso dá 1 ou será que isso dá 0? Vamos discutir isso no nosso vídeo de hoje. 0 elevado a 0, quanto vai ser isso? Vamos pensar aqui rapidamente. Quando a gente aprende sobre potências, nós aprendemos que a ideia da potência é uma base elevada a algum expoente, ou seja, a elevado a 1m. Vamos fazer aqui de forma genérica. É pegar a minha base e multiplicar por ela mesma. a vezes a vezes a. Quantas vezes? Eu vou multiplicar ele por ele mesmo m vezes. Como assim, professor? Igual quando a gente faz com a questão numérica. Se eu tenho ali 3², isso é 3 vezes 3. A minha base vezes ela, quantas vezes? O tanto de vezes que o nosso expoente está indicando. Ou seja, duas vezes. Então, 3², o erro comum da galera aí, é virar e falar, 3², esse cara é 6. Ele só faz 3 vezes 2. E não tem nada a ver, né, pessoal? 3² é 3 vezes 3. Esse cara dá 9. Então, beleza. A gente estuda sua potência. Se você não viu sua potência, galera, a gente tem vídeo sobre isso no nosso canal. Certo? Depois, dá uma olhada aí nas nossas playlists. E a gente vai aprendendo propriedades sobre isso. Uma propriedade que a gente vê é a seguinte. Quando eu tenho... Vamos fazer exemplos numéricos. Mas quando eu tenho bases iguais com números multiplicando, o que a gente faz com o nosso expoente? A gente soma. Então, eu repito a base e somo os expoentes. 2 mais 4. Então, esse cara ia ficar 3 elevado a 6. Beleza. Quando eu tenho bases iguais multiplicando... Na verdade, multiplicando não. Dividindo, eu vou pegar os meus expoentes e a gente vai fazer o que com eles? A gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, 7 menos 2. A gente teria que isso aqui seria 2 elevado a 5. Beleza. A gente vai aprendendo mais propriedades. Por exemplo, quando a gente pega lá e fala que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Ou seja, um 3 elevado a 1 é 3. Então, de forma genérica, um A elevado a 1 é o próprio A. Só que a gente vê também que o 0 elevado a qualquer expoente, por exemplo, a 0 ao quadrado. isso é 0 vezes 0. Então, vai dar 0. 0 elevado a qualquer expoente sempre vai ser 0. Não importa quem é o expoente. Por quê? Para sempre vai ficar 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. O que eu quero indagar agora? E se a gente junta essas duas ideias? A gente não colocou aqui a outra, né? Um número elevado a 0, aliás. Por exemplo, 3 elevado a 0 é 1. 4 elevado a 0 é 1. E a gente já tem vídeo no canal falando o porquê desse resultado. Ou seja, o A elevado a 0 sempre vai dar 1. E se a gente junta essas duas ideias? Essa de agora e essa daqui. 0 elevado a 0. Quanto dá isso para a gente? Por quê? Se eu seguir a ideia da propriedade aqui da esquerda, que eu sublinhei agora, todo número elevado a 0 é 1. Beleza. Então, isso tinha que ser 1. Mas se eu sigo a ideia da definição de potência, 0 elevado a qualquer expoente vai ser 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Isso teria que ser 0. E aí? Aí fica a nossa dúvida sobre isso. E para testar esse resultado, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou tentar aproximar o máximo possível do expoente 0. E do número 0 sendo base também. Como é que eu vou fazer isso? Essa ideia de aproximar o máximo possível, pensa ali em uma reta numérica. Entre o 0 e o 1, geralmente quando a gente está olhando em uma régua, a gente tem ali alguns valores. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma régua para a gente. Olha lá. Só que essa daqui não tem a parte numérica para a gente. Então, ela não vai adiantar muito. Mas imagina aqui que entre dois valores, por exemplo, se eu estiver olhando aqui entre duas partes inteiras. Entre essa parte inteira e essa parte inteira que eu risquei ali. Eu tenho vários isquinhos entre eles. E se eu for aproximando cada vez mais, eu vou ter mais espaços ali entre eles também. Então, eu vou aproximando o máximo possível do 0, mas sem nunca chegar até 0. Isso é o que em matemática a gente chama de limite. só uma ideia super grosseira e superficial em cima desse assunto. Tá, galera? Então, para fazer isso de uma forma simples, a gente vai montar uma tabela com a seguinte ideia. A gente vai ficar fazendo potências e anotando o resultado. Então, aqui a gente vai fazer algumas potências. Algumas são conhecidas nossas. igual eu vou fazer 1 elevado a 1. Depois eu vou fazer 0,9 elevado a 0,9. Para não ficar muito pequena a escrita, a gente sempre vai seguir o mesmo padrão aqui, tá? Eu vou pegar a base e o expoente sempre vão ser os mesmos, ok? Então, 1 elevado a 1. Esse cara dá 1. Beleza. Sem problema. Agora, 0,9 elevado a 0,9. Professor, eu não sei fazer essa conta na mão, ok? E aqui a gente não vai sofrer com isso, pessoal. A gente vai pegar e fazer isso numa calculadora para a gente testar esse resultado. Porque o nosso intuito aqui não é fazer esse cálculo e sim montar isso na calculadora, tá? Então, eu vou fazer lá o 0,9 elevado a 0,9. Professor, como é que eu faço isso? Olha lá onde eu estou destacando a tecla. Quando você pega ali no celular ou no computador para fazer esse tipo de potência que não aparece, é só usar essa tecla x elevado a y que eu estou em destaque aqui agora, certo? Eu coloco a minha base, aperto essa tecla e depois o expoente. Vou colocar o igual. A gente tem todas essas casas decimais. Mas vamos nos ater só as três primeiras por enquanto. Então, a gente tem 0,909. Vamos colocar esse resultado. Então, o nosso primeiro ali vai ser isso. 0,9 elevado a 0,9 a gente teve como resultado 0,909. Vamos fazer o seguinte. 0,8 elevado a 0,8. Eu não vou escrever o nosso expoente para não ficar pequeno ali. Mas olha lá. Vamos voltar aqui, colocar a nossa calculadora e fazer essa conta juntos. Então, a gente vai fazer 0,8. Vamos zerar isso daqui. Zerar a nossa conta. 0,8 elevado, aquele botão lá, x, y, elevado a 0,8. Isso vai ser igual, olha lá, 0,836. Então, vamos colocar essas três casas. 0,836. Vamos anotar aqui. 0,836. E assim, a gente vai fazendo outros resultados aqui. 0,7 elevado a 0,7. Então, nota que tanto a minha base como o meu expoente, eu sempre estou aproximando o máximo possível de zero. Eu estou diminuindo esses valores. Certo? Vamos fazer isso daqui. Olha lá. 0,7 elevado a ele mesmo. Elevado a 0,7. Deixa eu zerar a calculadora primeiro. 0,7 elevado a 0,7. Vamos dar um igual. Olha lá. As três primeiras casas decimais, a gente tem 0,779. Vamos anotar isso na nossa tabela. 0,779. 779. E vamos seguir assim. 0,6. Elevado a 0,6. Novamente. Vamos fazer ele aqui juntos. Vamos ver quanto que dá. Então, eu vou fazer 0,6 elevado a ele mesmo. E a gente vai ter 0,736. Então, eu quero que olhe para esse resultado, galera. 0,736. Olha, não só para esse resultado, mas para os anteriores. Quanto mais eu vou diminuindo o meu número, né? Eu comecei com 1, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6. Eu poderia continuar diminuindo sempre assim em uma unidade decimal. Olha o que já está começando a aparecer ali. Uma espécie de padrão. Quando eu fiz com 0,9, foi 0,909. Então, permaneceu o mesmo. 0,8 ficou 0,836. Também ficou similar. 0,7 ficou 0,7 e outros números. Quando eu fui para o 0,6, não seguiu esse mesmo padrão. Não deu 0,6 e outros valores. Certo? Para não delongar muito o nosso vídeo, eu vou diminuir drasticamente isso daqui. Eu vou começar a fazer com 0,1. Depois eu vou fazer com 0,01, 0,001, 0,301. E por último, eu vou ficar aqui no 0,401, 2, 3, 4 e 1. Certo? Vamos fazer esses aqui. Mas você pode fazer uma tabela mais detalhada para você ir vendo os resultados. Ok? Para a gente tentar enxergar um padrão. O que vai acontecendo com esse número? Quanto menor ele vai ficando? Qual é o resultado que vai se aproximando e vai aparecer para a gente? Então, primeiro, eu vou fazer aquele 0,1. Vamos aqui voltar na nossa calculadora. Zero ela daqui. Vou fazer 0,1 elevado a 0,1. O que a gente tem como resultado? Olha lá. 0,794. Então, vamos anotar isso daqui. 0,794. O que isso indica para a gente? Que 0,6, 0,5, 4, 3, 2 e 1. Todos eles, o resultado ficou 0,7 em algumas casas decimais. Então, até o momento, está parecendo que um padrão nosso ali é próximo, a resposta aproximada a 0,7. Será que isso vai permanecer nos próximos? Vamos dar uma olhada aqui. Então, vamos puxar aqui novamente nossa calculadora e agora vamos fazer o 0,01. 0,01 elevado a ele mesmo. 0,01. Olha o que deu. Já mudou. Agora a gente tem 0,954. 954. Vamos anotar isso. 0,954. Então, a gente voltou para a casa do 9. Certo? Vamos fazer agora com o 0,001. É um processo cansativo? Sim, galera. Só que aqui é para a gente tentar, através de aproximações, encontrar aquele valor. 0,00... Quantas casas decimais que a gente quer colocar ali? A gente quer colocar três casas. Então, são dois zeros só. 0,001 elevado a ele mesmo. Então, 0,121 de novo. Isso vai ser igual a... Eu coloquei um dividido ali. Vamos fazer novamente. 0,001 elevado a 0,001. Nosso resultado é... Olha lá. 0,993. Vamos anotar isso. 0,993. Vamos colocar aqui na nossa tabela. Então, a gente vai ter... 0,993. Vamos fazer o próximo. Eu tenho três zeros e um algarismo 1. De novo. Calculadora. Vamos zerar ela daqui. 0,0001 3 dígitos zeros e um elevado a ele mesmo. 0,123. 1 Isso é igual a... Olha lá. 0,001 Agora a gente já tem três casas com nove. Então, eu vou anotar mais casas decimais. Então, eu vou anotar ali mais casas que a gente tem. Eu vou deixar aqui um tempo para vocês verem, para vocês anotarem. Também é só pausar o vídeo. Mas eu vou colocar mais algumas casas. Ok? Vou tirar aqui a visualização para vocês. E, para mim, eu estou aqui vendo o resultado. Ele é 0,001 A gente tem 1, 2, 3 números 9. Então, a gente vai ter 0,999 E eu vou colocar mais casas. 0,793 0,793 E assim por diante. Beleza? Olha lá. Mais uma vez, eu vou voltar a calculadora para a gente ver que o resultado é aquele. 0,999 0,793 Exatamente o que a gente anotou. E, por fim, eu vou colocar quatro zeros e o dígito 1. Não vamos mais do que isso. Tá? Aqui já vai dar para a gente enxergar o padrão que eu quero. Então, vamos zerar aqui a nossa calculadora e fazer isso. 0,40 1,2,3,4 e o 1 elevado a esse mesmo número. 0,123,4 e o 1 Isso vai ser igual a... Olha lá o que está acontecendo. Agora, a gente tem quantos novos aparecendo? A gente tem 1,2,3 noves e começa a ser 88 48 e assim por diante. Então, vamos anotar isso aqui. Então, a gente vai ter 0,999 88 48 e assim continua. Certo? Vamos voltar na nossa calculadora para vocês verem isso daí. Olha lá. Esse mesmo resultado. Ok? E aqui já dá para a gente fazer a nossa análise, galera. 0 elevado a 0 Quanto será que vai ser isso? 0 elevado a 0 Será que isso é 1 ou isso é 0? O que está acontecendo aqui? Quanto menor é os valores que a gente faz essa potenciação O que está acontecendo com os resultados? Os primeiros ali a gente viu que essa primeira parte estava todo mundo aproximando de 0,7 Só que quando a gente foi reduzindo mais os nossos valores nessa segunda parte aqui o que está acontecendo? Cada vez está aparecendo mais noves 0,999 e os números vão aumentando. Olha lá. Nos dois últimos principalmente 0,999 0,7 Depois foi para 0,999 88 Ou seja está ficando aqui uma coisa inversa Quanto menor as potências que a gente está fazendo Lembrando que todas aqui são potências é o número elevado a ele mesmo Quanto menor a potência mais próximo a 0,99999 vai ficando os nossos resultados Então isso é a ideia de limite Ele nunca essas potências que estão diminuindo a gente nunca vai chegar até 0 Eu vou sempre diminuindo Vai ficar 0, vários zeros e 1 Mas nunca chega até 0 E o mesmo acontece com os resultados Ele sempre vai ser 0,99999 E isso se aproxima de qual resultado galera? Isso se aproxima de 1 0,99999 Ele está o mais próximo possível de 1 Ele não chega aquilo ali É uma ideia de limite Então a grosso modo aqui a gente aplicou um pouco de limite Então aqui a gente tira essa dúvida 0 elevado a 0 a gente usa Recordando lá as nossas propriedades que a gente falou Todo número elevado a 0 é 1 Então essa propriedade ela é válida Por isso que a gente fala que todo número elevado a 0 é 1 Todos os números inclusive o 0 Ou seja esse cara aqui ele vai ficar sendo 1 Ah, e 0 elevado a qualquer expoente é 0 Aí aqui a gente tem que corrigir Não é 0 elevado a qualquer expoente 0 elevado a qualquer expoente diferente de 0 Aí a gente vai ter 0 como resposta Por quê? Como a gente concluiu aqui nessa parte 0 elevado a 0 a nossa resposta fica sendo 1 e não 0 Beleza, galera? Tivemos aí um vídeo um pouquinho cansativo por causa dessa ideia de completar a tabela mas fica aí a dica de como chegar a esse resultado através de tentativas A gente foi fazendo um teste para enxergar um padrão Beleza? Vejo vocês no nosso próximo vídeo Sabia dessa ideia de através de uma tabela a gente chegar nesse resultado? Você sabia quanto era 0 elevado a 0? Sabia o porquê desse resultado? Ou só tinha decorado que ele é 1 e pronto? Então se sabia ou não comenta aí pra gente quer mandar uma dúvida um exercício ou algo na descrição do vídeo tem todas as nossas redes sociais entre em contato com a gente pode colocar aí também nos comentários e aguardo vocês na nossa próxima aula Tchau, tchau